Olá pessoal do YouTube, eu vim falar sobre o asteroide que colidirá com a Terra em 2019 Eu sei que alguns de vocês do YouTube já sabem, as pessoas mais fluentes aí sobre astronomia já sabem Essa imagem aí é uma imagem do que ela pode ocasionar na Terra Eu vou voltar um pouquinho o vídeo e vou falar para vocês, vou dar uma resumida do que pode acontecer Com o choque desse asteroide na Terra Em 2019, um imenso bloco de rocha de mais de 2 km de diâmetro ameaça acabar com o planeta A razão de não divulgação da imprensa comum é o seguinte Imagine se soubéssemos que na próxima semana um asteroide como esse fosse cair na Terra Milhões de pessoas em todo o mundo iriam saquear mercados e fazer provisões de água mineral e alimento não perecível Há relato que grandes milionários estariam providenciando abrigo subterrâneo com muita água e muito alimento desidratado Para pelo menos dois anos É difícil dizer se valeria a pena tentar correr Pode acontecer do asteroide passar raspando ou atingir a Lua E possivelmente o eixo da Terra pode mudar de inclinação colocando os polos no Equador e as Américas em um dos polos O 2002 NT7, o nome da rocha, descoberto em 2002, já está sendo monitorada E diversos países já estão correndo para destruí-lo Ou desviá-lo de sua rota Então os países já estão correndo atrás Há uma coisa aqui Se ele tocar na Terra, no primeiro e segundo, um continente inteiro sumirá do mapa Em uma onda de um quilômetro de altura se formará E dez minutos depois o planeta estará mergulhado em uma nuvem de pó E vegetal Será extinta E vegetal que será extinto E quatro semanas depois Dois bilhões De pessoas sumirá com a explosão Do impacto Do impacto A Terra A Terra aí, cara Ela vai se mergulhar em trevas Vamos dizer assim Que o impacto dessa rocha É de 1,2 milhão de megatons 60 mil bombas atômicas Atuais Hoje A força será duas vezes mais Do que aquela rocha Que fez desaparecer Os dinossauros Pessoal, não é brincadeira, é sério Os governos aí não vão avisar a população A maioria da população Quem puder ficar em alerta aí Puder Correr atrás de abrigo Poder fazer alguma coisa aí Guardar alimento Água E poder se proteger Você e a sua família Pode começar Porque eles não vão avisar 90% da população Para não causar pânico Tá, pessoal Ficou alerta aí Depois eu venho com mais Mais imagens aí Eu vou passar mais uma vez a imagem Para você ver Provável Asteróide que pode destruir a Terra Tá É isso daí Vocês olham aí Que é Provavelmente É isso que acontecerá É a Terra ao fundo Tá É a Terra ao fundo E aí o provável asteroide De dois quilômetros de diâmetro É um provável asteroide De dois quilômetros de diâmetro Tá E o impacto dele Causa esse cogumelo aí Como se fosse a bomba de Hiroshima E Nagasaki O impacto dele é esse Essa nuvem preta Essa nuvem preta que vocês veem Ao lateral aí Isso aí é o impacto De bomba também E aí forma o cogumelo vermelho Que vai devastando tudo Um continente interino Tá, pessoal Ficou alerta aí Quem puder ouvir o vídeo aí Tá É isso daí Que pode acontecer daqui Seis anos Obrigado Valeu Obrigado